E a partir de agora, o MS Record entra em assuntos da cidade. Campo Grande ganhou destaque no item desenvolvimento urbano em relação a todas as outras capitais brasileiras. É a primeira cidade do país a cobrar da população a acessibilidade nas calçadas. Isso é bom, só que como em todo processo novo existem alguns problemas. A adequação avança mais a cada 30 dias, o prazo que recai sobre as costas dos moradores. Quem também tem muito a dizer sobre o assunto são pessoas como Thelma, diretamente afetadas pelas mudanças. Vamos ver. No começo ele era visto com estranheza por quem não o conhecia. Mas o piso tátil projetado para auxiliar o caminhar do cego está cada vez mais presente nas calçadas de Campo Grande, a primeira capital do país a se adequar no quesito acessibilidade. Mas será que ele agrada a quem foi destinado? Thelma é cega e afirma o piso tátil é funcional. Pelas normas e pelo desenho universal, a pista tátil, a sua direita e a sua esquerda, deve ser livre de qualquer obstáculo. E ela obedece todas essas normas. E o que nós estamos observando é que cada cidadão está pagando muito caro fazendo a obra, obedecendo todas as determinações que são exigidas aí, mas infelizmente não está no desenho universal. No centro da cidade, os cegos têm como obstáculos buracos na calçada, postes que estão no fim da pista tátil. Sem auxílio, eles podem se machucar. Esta calçada, por exemplo, em construção na região central de Campo Grande, está de acordo com o decreto municipal, um piso liso conhecido como concreto desplainado, que facilita o acesso dos cegos. O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso do Sul, CREA, orienta quem for reformar ou construir a calçada, deve procurar um profissional que vai direcionar o caminho certo para esta obra. Um engenheiro, um arquiteto registrado no Conselho, para que possa acompanhar, orientar a execução da calçada. As pessoas às vezes pensam que isso pode encarecer a obra, mas na verdade, você tendo a orientação correta, você até economiza na execução da sua obra. Não tem que fazer de novo. Com certeza. 3 mil imóveis na região central de Campo Grande foram notificados de janeiro a maio deste ano. Quem descumprir a lei e não adaptar a calçada é multado em 5 mil reais. Desde o início das fiscalizações, em setembro do ano passado, nenhuma multa foi aplicada, o que significa que o Campo Grandense tem respeitado o programa municipal de acessibilidade. Este proprietário de escola teve de se adequar com investimento de cerca de 500 reais, contando com cada peça que custa em média 8 reais, mão de obra de pedreiro e cimento. Todo mundo foi beneficiado com essas medidas. As calçadas eram esburacadas, isso resolveu. Ninguém só fez o piso tátil, como mexeu em toda a calçada. E o outro detalhe que eu acho muito importante, que foi resolvido, ou estão tentando resolver, é a parte permeável. Isso, a cidade inteira vai sentir reflexo. Quando vierem as chuvas, parte da água que escorreria para o asfalto vai ficar na parte permeável. Eu acho isso tão importante quanto o piso tátil. Mas aí tem alguma coisa que te incomoda? O que incomoda é que a prefeitura não fez. Ela notificou, todo mundo foi notificado e eles não fizeram até hoje. Então, eles só deveriam dar o exemplo para a gente. O que incomoda o seu Murilo já virou orçamento na prefeitura. O gasto não vai ser pequeno não. A previsão é de que 2 milhões e 800 mil sejam investidos na colocação de pisos táteis em calçadas de prédios públicos da cidade. Entre este ano e o ano que vem, pelo menos 200, entre eles o Belmar Fidalgo, aparecem na lista. Estamos já em fase final de licitação, para que possamos dar início, inicialmente, aqui na Central do Cidadão, no Belmar Fidalgo, no Paço Municipal, na Secretaria de Saúde, que é o perímetro inicial que nós começamos a desenvolver os trabalhos de acessibilidade. Obrigado.